Salve, salve nação! Saudações, rubro-negra! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Galera, que entrevista top! Mauro Cesar acabou de entrevistar Rogério Ceni, técnico do Flamengo. Foram feitas algumas perguntas e eu selecionei aqui pra vocês algumas delas. E vou colocar pra vocês acompanharem agora algumas das respostas de Rogério Ceni ao Mauro Cesar, ok? Primeiramente, quero agradecer o UOL Esportes. Link do canal UOL na descrição como créditos. Valeu, UOL! Valeu, Mauro Cesar! Também o link do Mauro Cesar do canal Mauro Cesar Pereira aqui na descrição pra vocês aí acompanhar, tá bom? Beleza, galera? Deixa o like porque merece like. Esse vídeo é top. Eu caprichei pra vocês, tá bom? Se você é novo aqui no canal, inscreva-se, seja bem-vindo, faça seus comentários e eu quero saber a sua opinião. Comente aqui no vídeo o que você vai achar da entrevista. Vamos lá então! Vou soltar aqui pra vocês. Já! É nóis! Tamo junto! Eu imaginei um dia poder chegar a trabalhar. Dentro do campo, eu acho que foi no momento onde a gente fez a maior mudança mais drástica, que foi recuar. O Arão pra zaga tentando ter uma saída de jogo melhor, que é o que o Flamengo propõe, se propõe, já o estilo de jogo proposto pro Flamengo, encaixando o Diego de primeiro volante, dando muita qualidade, muita posse de bola, mais do que a gente já tinha normalmente, fazendo com que o time criasse muito mais, tivesse mais oportunidades de gol. Então talvez essas tenham sido, taticamente, o ponto principal, o ponto alto do nosso trabalho. Tenha sido essa mudança, fazendo com que o Felipe Luiz construísse muito mais do que chegasse ao fundo, que já é uma característica boa do que o Felipe, explorando o Isla na sua valência maior, que é justamente essa chegada à linha de fundo. E uma pena que, assim, em número de chances criadas, a gente não conseguiu converter o mesmo que foram em anos passados. E isso é um dado real. Mas de coisa boa, positiva, é que nós criamos muito no ano, nesse ano que... Ou menos nesses três meses, né? Não é nem no ano, nesses três meses de trabalho frente ao Flamengo. Eu nem dormi de madrugada, vim pra cá, fudei o treino pra enfrentar a Copa do Brasil, né? E é colocado, sempre imputado a mim, né? Uma eliminação de Copa do Brasil, eu acho um pouco injusto você, com treinamento, ou depois, no jogo subsequente, com quatro treinamentos, tendo entre meio a esses dois jogos, um jogo contra o Atlético e o Enense, você assumiu uma responsabilidade. Eu poderia muito bem ter sido super conservador, como eu já vi muitos casos de treinadores que chegam, assistem o jogo lá de cima, ou assistem uma semana de treinamento. Com o lado, essa etapa, que era contra o São Paulo, um time que todos têm... Você já viu a visão dos 25 anos de trabalho que eu tive frente ao São Paulo. O meu desejo de vencer, logicamente, que era grande naquele jogo, mas poderia ter me poupado um pouco disso, desse confronto já com menos de 24 horas de trabalho. Por exemplo, eu com Fortaleza gostava de propor jogo, o nosso goleiro já era um goleiro de construção de jogo, era um time que mesmo inferior economicamente, ele propunha o jogo. Mas quando você enfrenta, por exemplo, o Flamengo, quando você enfrenta um ou outro time que você sabe que ele vai ser superior a você, você vai amar um sistema de jogo do qual você vai se aproveitar. Nós jogamos contra o Flamengo aqui no Maracanã, nós aproveitamos do lado direito do Flamengo, contra ataques com o Osvaldo, desde quando estava no Fortaleza, tivemos um pênalti por ali, as melhores chances por ali, ou seja, foi uma meta traçada e alcançada. Eu falo assim, que não existe o jeito errado de se jogar futebol. Para mim, são três coisas muito importantes. O que você se propõe a fazer, se você se propõe a ter a bola, você vai ter que ficar com ela mais tempo. Quantas chances você cria de gol? E a que menos importa, e que é muito importante, no final das contas, é quantos gols você fez. Essa, para o torcedor, é a que vale. Para mim, é quantas vezes eu deixei o meu jogador numa situação clara de gol. Porque ninguém vai entrar no campo de jogo pensando em perder o gol. O jogador, ele não sai cara a cara com o goleiro pensando em perder. Agora, se você conseguiu, tem o teu objetivo de jogo, que era controle de jogo, criar mais que o adversário mesmo, quando ele se propõe a jogar no contra-ataque. E você criou 20 situações, teu adversário criou duas, eu acho que você teve o seu... Você tem o conceito de jogo aplicado. Então, para mim, isso é o que mais importa. Eu não conheço nenhum centroavante que entra... Se você perguntar para o Gabriel, para o Pedro ou para o Muniz, que agora fez dois gols no último jogo, ninguém entra na cara do gol para perder o gol. Então, assim, esse é um conceito, uma filosofia de jogo. Ou, se você quer ser reativo, vai enfrentar um time assim, você talvez não tenha tantas oportunidades. O que você tem que fazer, quando você é reativo, é fazer com que o adversário erre. Não esperar com que o adversário erre. Você tem que dar... Você tem que ter... Causar algum impacto para aquele erre, para que você tenha... Mas eu gosto muito mais do futebol, do controle do jogo, do que de ser um time reativo. Aliado a isso, eu te coloco ainda mais os dois jogadores que alteraram com esse, que é o Pepe e o João Gomes, que de origem são meias também de criação. O João Gomes também eram 10, o Pepe também eram 10 no início de carreira. Então, assim, o que eu pensei naquele momento? Eu preciso ganhar os jogos. Eu preciso ter construção de jogo. Todo mundo vem, ou a maioria, vem contra o Flamengo, da linha do meio campo para trás, ou pressionando a sua saída de bola, depois baixa muito para trás. Então, você vê. Lá fora, você vê muito meio campo. O Pino, por exemplo, veio jogar para trás, né? Quando viu que é um cara de qualidade, bom lançamento, bom passe, bate bem na bola. Quer dizer, não tem um poder... O Gê, ele não tem um poder de marcação que o Arão tem, que o Pepe já tinha aqui, por exemplo, de marcação mais forte, mas ele te oferece com a bola. E durante 70, 65, 75% do tempo, nós temos a bola, na maioria dos jogos. E eu tenho que pensar, logicamente, que os outros 25, 30%, eles são muito importantes da recomposição. Mas eu tenho que pensar que o todo tem que recompor, o todo tem que marcar. Nós temos que marcar pressão, mas durante aqueles dois terços de jogo, que normalmente eu tenho a bola, eu tenho que fazer as coisas acontecerem. E com o Diego nessa função, eu acho que nós conseguimos fazer mais coisas boas acontecerem do que se a gente mantivesse um sistema tradicional de jogo. Bom, o primeiro que eu tive poucos minutos de Arão e Rodrigo Caio juntos, tá? Nós tivemos a... Que são dois jogadores que eu gosto dessa junição, desses dois jogadores. Eu acho que a gente perde um pouquinho no jogo aéreo, isso é notório, mas eu gosto muito dessa formação com os dois. Nós temos aí o Bruno, que chegou agora, né? Nós vamos experimentar, vamos olhar. Temos o Léo, que é um jogador que eu gosto muito e que eu lembro da época de Atlético Paranaense, jogador de construção de jogo, canhoto, sagueiro, canhoto, difícil você conseguir encontrar. Gustavo se recuperou na parte final, nós vamos fazer alguns testes nesse sentido, mas eu prefiro um time que eu consiga construir do goleiro até o homem de frente. E que, logicamente, todos esses jogadores, no momento de perda de bola, o Flamengo, por tradição, já é uma equipe que gosta de marcar numa pressão alta, nós temos que encaixar cada vez melhor isso, para tirar a bola mais rápido do adversário. O Flamengo não é um time construído para ficar se defendendo em linha tão baixa, não é um time para correr tanto atrás do adversário em linha baixa, e sim no lugar onde a bola é perdida, nós temos que tentar pressionar o mais rápido possível. Se você quiser construir um time que seja mais forte, mais alto, mais viril, sem a bola, aí a gente tem que fazer um outro modelo de jogo. Diante das características, nós ficamos aqui, não havia mais janela de contratação aberta. O clube, por mais que seja, talvez o clube com o poder financeiro, do futebol sul-americano, mas também enfrenta dificuldades por essa pandemia. Então, dentro da característica que nós tínhamos de jogadores, nós tentamos adaptar o nosso sistema de jogo. Eu nunca tenho, eu não tenho um sistema de jogo pré-definido. Eu não venho para um lugar e digo assim, vou jogar dessa maneira. No Fortaleza, eu comecei a jogar de uma maneira um ano, no outro ano eu mudei para um outro estilo totalmente diferente, e aqui é a mesma coisa. Eu tenho bons jogadores. Quando eu tenho bons jogadores, eu quero colocá-los o máximo possível deles reunidos para poder jogar. Olha, é como eu acho que concordo plenamente na tua análise, é um goleiro jovem, é um goleiro que acho que não tem 30 jogos ainda na equipe, profissional, deve estar seus 25, 30 jogos na equipe profissional. Tem potencial, tamanho, envergadura, velocidade até muito alta de reação pelo tamanho dele, mas é uma constatação que nós temos que fazer com que ele evolua com os pés. Eu acho que cabe muito aí a parte do treinamento de goleiros específicos, fazer com que ele desenvolva. Nos trabalhos onde inclui os jogadores de linha, é claro que a gente pode tentar ajudar a fazer com que isso aconteça também, mas aí é uma coisa também muito da personalidade dele, do trabalho dele junto com o seu treinador de goleiros. Eu não posso dar uma atenção única aos goleiros e deixar os outros 20, 24 jogadores de linha para tratar. Eu posso é, cada vez que se faz um trabalho tático, eu sempre converso com ele, falo, tentar introduzir algo para ele de posicionamento, antecipação. É um time que joga em linha alta, ou seja, o goleiro tem que ser um líbero, ele tem que jogar muito adiantado, porque não adianta eu ter um sistema que marque muito alto, sendo que o meu último homem, que eu considero um goleiro, como um jogador de linha com os pés, jogue muito atrás. Então, tudo isso a gente vai tentar fazer com que ele evolua, corrija junto com os treinadores de goleiro, para que ele possa desenvolver esse jogo com os pés. Porque no futebol moderno, e para um time que propõe tanto jogo como é o Flamengo, isso se faz necessário. Eu acho que perde, eu acho que perde. Para mim, ao menos, para o meu conceito de jogo, o goleiro que joga com os pés, ele te facilita a construção. Vê que times mais simples, modestos, com um goleiro que joga bem com os pés, aliás, com jogadores que jogam bem com os pés, na verdade, ele tende a ter mais espaço de mercado, em grandes equipes que propõem jogo, na minha opinião, na minha opinião, eu vejo, todo mundo fala, goleiro tem que defender, goleiro tem que pegar a bola. Não, eu acho que goleiro é muito mais do que defender uma bola com a mão. Um goleiro, ele faz, às vezes, duas defesas, três. Eu vi esses dias aqui, o Gabriel jogando contra o segundo jogo do Flamengo, foi Macaé, né? Foi o segundo, Nova Iguaçu, depois Macaé. Ele não fez nenhuma defesa com as mãos, mas ele trabalhou muito bem com os pés. Então, um goleiro, se ele é acionado 50 vezes no jogo, 40 vezes delas são com os pés. Então, assim, essa lógica de que o goleiro tem que ser bom com as mãos, claro, quanto melhor ele for com as mãos, mais vai ajudar. Mas ele trabalha, em tese, muito mais em tiro de meta, reposição, giro de bola, lançamento. Ele trabalha muito mais com os pés hoje do que 80% do trabalho dele no jogo é feito com os pés. Por isso, na minha opinião, ele tem que saber jogar com os pés. Gostaram, galera? Gostaram das respostas? Cara, é o seguinte, hein? Por motivo de direitos autorais, a imagem tem que ficar menor, né? E eu, como apresentador aqui do canal, tenho que ficar na tela, tá bom? Os direitos autorais é do All Sports, link na descrição como créditos, como eu já disse no início do vídeo. E se vocês pedirem bastante, a parte 2 eu faço e trago aqui à noite pra vocês a parte 2. Comente aqui na descrição, vocês querem a parte 2, sim ou não? Beleza? Combinado? Muito obrigado aí, o All Sports, Mauro César Pereira também, link do canal dele aqui na descrição. Cara, é muito bom aí. Galera, é o seguinte, amanhã à noite tem Flamengo e Resende. É isso aí, pelo Campeonato Carioca, mais um jogo, né? Pelo Campeonato Carioca. É o quarto jogo aí do Campeonato. Flamengo que já vai ter reforços aí do time titular, né? Como René, Pedro e também o Michael, que já estava, né? E também, quem mesmo? René, Pedro e... E? Hugo Souza? Hugo Souza. Quem mais? Pepe? Pepe. Quem mais? Cara, agora eu não lembro. Tem uma lista aí de jogadores do time principal que vai jogar contra o Resende. Então, este jogo será sexta-feira à noite. E é isso aí, galera. Me segue lá no Instagram, link na descrição. E Facebook também, link na descrição. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Saudações, o Brunegras. Valeu, galera. Fui!